Conrado Navarro, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, as ouvintes da Rádio Panorama, Conexão Itajubá. Um prazer estar de volta falando de dinheiro e como se cuidar das finanças com bastante cuidado. Conrado, eu estava conversando, essa conversa que eu tive com o Edson Wander, eu estive no Rio durante o Carnaval e o que a gente, e passeando lá naqueles shoppings que tem lá maravilhosos, o que se percebe, primeiro foi tudo lá estava em liquidação, era uma coisa impressionante, o Rio estava liquidando tudo, mas o ambiente de consumo que se cria nesses locais é uma coisa assim, é uma energia, no mínimo, muito poderosa. Aquilo ali chama você, é um convite você a gastar. Então você tem que ir assim, já mentalmente preparado para não fazê-lo, porque se for só para ver vitrine, você fica, sai lá até meio frustrado. E o jovem, ele é muito cativado por essa praga chamada consumismo. Já conversamos sobre o consumismo aqui, e o consumismo do jovem, ele chega a desorientar ao pai, porque os pais não sabem, na maioria das vezes, lidar com a situação, por exemplo, quando chega uma filha e fala, pai, compra isso, compra aquilo, faz isso para mim, ou um filho mesmo, chega para a mãe, é a mãe, me ajuda aí. E o que essa molecada quer? O celular da hora, um tênis novo, uma roupa de grife, uma roupa bonita, alguma coisa desse, e custa. Como se controla isso, Conrado Navarro? Bom, vamos lá, Otávio. Eu acho que o assunto, primeiro, é sério, né? Eu acho que é um tema muito bem escolhido para a gente falar hoje. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve considerar nessa relação de pais e filhos e consumismo é o exemplo. Então, muitas vezes a gente conversa com pais que têm problemas desse tipo, mas que não se dão conta de que muitas atitudes do filho são reflexos daquelas atitudes que o pai também toma ou também tomava quando tinha mais dinheiro em abundância. Então, é preciso muito cuidado para a gente não também olhar para o jovem como alguém que está sendo inspirado por outras pessoas e não reconhecer neles aquilo que a gente faz dentro de casa. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto de partida fundamental. Será que o jovem não está replicando um modelo de comportamento que eu já tive no meu passado ou quando eu já tive, quando o dinheiro era mais abundante dentro de casa? Então, imagine que as famílias passam por esses altos e baixos. Como é que eu reagia quando eu tinha mais dinheiro dentro de casa como pai e como mãe? Será que eu também não saía para colocar no consumo essa coisa de tentar fazer uma certa terapia, quer dizer, de usar o consumismo como algo para trazer felicidade para mim e o meu filho era menor e eu achava que aquilo não impactava ele dessa maneira. E hoje, a gente precisando, de repente, se controlar porque o endividamento está maior, eu estou exigindo dele alguma coisa diferente daquilo que eu fazia. Então, eu acho que a primeira coisa é ser coerente com aquilo que se deseja da realidade financeira dos filhos e de como essa educação financeira é colocada em prática. Então, é preciso rever os nossos hábitos enquanto pais. Eu acho que esse é o ponto fundamental e, por isso, eu trouxe até uma reportagem interessante do João Sandrini, repórter do Portal Exame, em que ele conversou com a especialista Cássia Daquino, que é uma autora de educação financeira voltada para jovens e crianças. E ela vai nessa linha. Ela diz que nós precisamos colocar nos nossos jovens, nas nossas crianças, a importância de você ter objetivos e ter desejos, quer dizer, de você aprender a esperar um pouco para conquistar aquilo que você quer, aprender a esperar um pouco para ter aquilo que você tanto deseja. Se a gente não aprende a lidar com essa frustração, a gente fatalmente vai ser um adulto endividado porque a gente vai querer comprar tudo sem ter dinheiro. E a única maneira da gente comprar tudo sem ter dinheiro é usando o dinheiro dos outros, é usando financiamentos, é usando o crédito fácil, é usando crédito rotativo de cartão de crédito, cheque especial e outras modalidades assim. É começando a se enforcar no cartão de crédito, no cheque especial, né, Conrado? É, tem que exercer, acho que são duas coisas interessantes que os pais muitas vezes evitam e fazem isso muitas vezes por uma falsa sensação de amor. Não querem que o filho sofra, querem evitar o sofrimento dos filhos e ao mesmo tempo não se dão conta de que estão criando filhos e crianças impacientes. Quer dizer, você dá aquilo logo para ele não ficar te enchendo o saco, né? Então a gente tem muito esse tipo de atitude, essa decisão. E muitas vezes você precisa aprender a colocar ele diante dessa frustração. Então eu não posso comprar isso agora, eu não tenho condições, você vai ter que esperar. E conforme for, você pode usar um exemplo até que ela deu aqui, eu achei muito interessante. É o seguinte, olha, isso aqui você vai ganhar no seu aniversário, no final do mês tal, no dia tal, e marca numa folhinha e ele vai todo dia arriscando aquela folhinha ali e vai esperar chegar aquele dia para ganhar aquilo que ele quer, seja um celular, um tênis, alguma coisa assim. Não é tortura, isso não é nenhum problema, não vai gerar nenhum adulto frustrado, muito pelo contrário. Ele vai aprender que as coisas têm que acontecer seguindo uma ordem consciente, uma ordem racional. E o seu pai, não tendo condição, vai ter que esperar para poder comprar aquilo no momento apropriado. Aliás, o artigo já começa com uma afirmação assim de peso, né? Número um, não faça as vontades do filho. É, exatamente. Você tem que educá-lo para que ele queira cada vez mais. E para que ele queira cada vez mais, ele não pode ter tudo naquela hora. Então são coisas incoerentes. Você precisa educá-lo para que ele queira ir mais longe, alçar voos maiores e ter objetivos de vidas maiores. Mas se você der tudo de mão beijada, quem vai garantir que ele vai querer realmente sair dessa zona de conforto? Então é realmente uma situação em que você precisa colocar algumas frustrações no dia a dia dele para que ele entenda que nem tudo são flores. Vai, vamos dizer, vão frustrações em doses homeopáticas. É, eu acho que não custa você educar para ser um cidadão. Eu acho que quando a gente cresce, né, Otávio, e a gente está sempre abordando isso também, as coisas nem sempre dão certo, né, não é assim na sua vida, é assim na minha vida, é assim na vida da maioria dos ouvintes que estão acompanhando a gente agora. As coisas nem sempre elas dão certo. Muitas vezes a gente precisa lidar com situações desagradáveis. E a gente dá a volta por cima, a gente aprende a passar por aquele obstáculo, a gente, enfim, enxerga a situação como uma oportunidade de crescimento. Então por que com a educação dos filhos deveria ser diferente? Ele provavelmente vai entender que muitas vezes aquilo que ele quer não é possível naquele momento e ele vai ter que aguardar e aprender a lidar com isso. Agora tem um item que também me chamou a atenção, o Conrado, que vai muito em cima do não que você diz ao filho, é o não ceder às pressões, porque vem a resposta também, né? Sem dúvida. Eu acho que aí a gente está lidando com educação. Quer dizer, não adianta você hoje bater o pé e ser firme e segurar aquela sua decisão e ali na frente você ceder a uma birra ou alguma coisa assim. Quer dizer, você tem que fazer o seu papel de pai e de mãe. Eu cresci muito em casa com uma frase muito interessante que minha mãe sempre falava, e eu gosto sempre de comentar ela quando eu tenho oportunidade. Pai e mãe são pai e mãe. Pai e mãe não são amigos. Pai e mãe precisam ser pai e mãe. Então, para ser pai e mãe, você tem que falar não, você tem que lidar com situações em que você vai ver o seu filho chateado por alguma decisão que você tomou, mas você entende que aquilo faz parte do crescimento dele, do aprendizado que ele vai ter na sua juventude, na adolescência, então você precisa agir dessa forma. Então, há uma diferença muito grande entre ser pai e mãe e ser amigo, que é essa coisa de você passar a mão na cabeça, enfim, e depois chegar lá na frente e você falar, poxa, mas eu não sei o que aconteceu. Eu dei tanto amor e carinho para ele, mas o amor e carinho que ele precisava era também de um pouco de realidade, um pouco da vida real que acontece fora de casa. Esses amigos, entre aspas, às vezes levam uma complicidade que lá na frente pode não ser positiva. É aquela coisa, você tem amigos e você tem pai e mãe que vão ser seu pai e sua mãe o resto da vida. Os amigos muitas vezes vão e voltam, enfim, é diferente. Agora, ele fala uma outra coisa também, que é interessante, ele colocou mais duas coisas que eu achei muito legais. Ele não remunere seus filhos por qualquer coisa e não competa com os pais dos amigos. Isso é interessante, a Cássia tem uma opinião muito forte sobre isso. Ela diz o seguinte, bom comportamento, por exemplo, não deve ser razão de remuneração. Você exigir que a criança ou o jovem sejam educados dentro do seu ambiente de estudo ou na sociedade, isso não é uma vantagem competitiva, um diferencial para esse adulto lá na frente. Educação é o básico. Então, bom comportamento, realizar tarefas domésticas que você, pai ou mãe, realizaria sem pagar para alguém fazer, isso é obrigação familiar. Então, ela defende muito essa posição e eu acho que tem um fundamento. Quer dizer, aquilo que você eventualmente contrataria alguém para fazer ou aceitaria pagar para alguém de fora te ajudar, isso pode ser uma tarefa que você pode combinar com o seu filho e remunerá-lo por isso. Mas aquele tratamento básico do lar e cuidados com a casa que você normalmente faz, você não pode exigir que o seu filho faça em troca de uma recompensa. É tipo manter seu quarto arrumado é obrigação. Exatamente, bom comportamento escolar, quer dizer, isso não é um diferencial e você deve remunerar seu filho porque ele não brigou com ninguém na escola, porque ele se comportou bem diante do professor. Isso é o mínimo que se exige dentro de uma sala de aula. Então, eu acho que essa opinião dela muito forte é bastante correta nesse sentido. E é legal também não competir com o pai dos amigos, né? É, aquela história, nós falamos do exemplo. Muitas vezes você quer que seu filho pare de ficar querendo o celular da moda e o tênis da moda para ir para a aula, mas você fica competindo com o seu vizinho para ver quem tem o carro mais bonito e o carro do ano. Então, você está exigindo uma coisa que você não faz dentro de casa, provavelmente isso não vai funcionar, porque as palavras vão ditar um caminho, mas os exemplos vão ditar outro. E o exemplo é aquilo que realmente arrasta o jovem para o caminho certo. Agora, também tem uma aqui que é meio ditadora, não é não, Conrado? Não tente discutir tudo. É, não adianta, né, Otávio? Eu acho que crianças e jovens, se você for discutir, a discussão não tem fim, né? Então, eu acho que... É um infinito, né? Exatamente. Então, aquilo vira um looping de coisas e ele vai ter argumentos sempre para poder tentar te enrolar e você vai tentar exercer o seu papel de pai e mãe e ele vai começar a resgungar, quer dizer, não tem fim. Tem horas que, de repente, você precisa falar que ele não e a resposta para um eventual porquê tem que ser porquê não. E aí a discussão se encerra ali e você segue o seu caminho e o seu filho, talvez com uma cara um pouco emburrada, também vai seguir o dele, mas os dias vão passar e a situação com certeza vai melhorar. Mesada é bom quando paga de maneira correta. É o que nós comentamos agora há pouco. Não adianta remunerá-lo por coisas que você faz ou que você não faria remunerando outras pessoas. E outra coisa, é importante adequar o pagamento da mesada à idade da criança. Por exemplo, se ela tem até 10, 11 anos, ela não entende ainda o que é um período de 30 dias. Não adianta dar um dinheiro para ela e falar, olha, você vai segurar essa grana e vai cuidar dela pelo mês inteiro. Ela não tem essa noção de tempo ainda, isso é muito chão. Então você tem que dar em valores menores, com prazos menores. Começa com uma semanada, por exemplo. Então você dá um dinheiro toda semana ao invés de dar todo mês. E acompanha como essa criança vai usar esse dinheiro, respondendo em eventuais dúvidas que ela tem. Inclusive essa é uma dúvida de uma ouvinte cárcia da Piedade, dizendo justamente sobre isso. Devo dar o dinheiro diariamente ou eu posso dar toda semana para poder educá-la financeiramente? Eu acho que sim, você pode começar a dar semanalmente, mas acompanhe. Veja como ele está gastando esse dinheiro e acompanhe para ver se ele tem dúvidas em relação ao uso do dinheiro. Então é assim que você começa a colocar na cabeça da criança esse fundamento sobre educação financeira. Agora não confundir empresa com família. Isso é interessante porque tem muita gente que quer, principalmente aqueles encargos de liderança, gestores, etc. Eles querem fazer aquilo que eles fazem com seus subordinados, com a sua equipe dentro da empresa em casa. E isso não vai funcionar porque a relação de hierarquia é completamente diferente. As pessoas respeitam o chefe em casa, na empresa, porque ele é o líder e tem méritos profissionais para estar ali. E você tem ambições profissionais dentro da empresa. Dentro de casa, o pai e a mãe são os heróis da criança e do jovem. É uma relação muito diferente. A admiração é diferente. A maneira com que as crianças olham para os pais é muito diferente. Então, esse modelo, a Cássia também fala sobre isso na matéria. Normalmente não funciona porque a gente está usando hierarquias e modelos completamente diferentes. E, para encerrar, não adianta pedir para a criança fazer algo totalmente diferente dos pais. Legal que a Cássia e o João fecham com o que a gente começou. Eu gosto sempre de falar do exemplo no começo. Ela fechou com esse item. Não adianta você pegar toda essa história que a gente falou hoje no nosso papo e fazer ele escutar e falar, olha, escuta o que esse cara está falando, o que ele está falando, como você deve fazer para lidar melhor com o seu dinheiro. E aí o pai e a mãe fazerem completamente diferente no dia a dia. É uma frase interessante que eu também sempre ouvi, que é As palavras ensinam, mas só o exemplo arrasta. Então, se os pais vão naquela linha do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, muito provavelmente o adulto que vai sair daquela casa vai ser o faça o que eu faço e não aquilo que ele escutou. Então, é muito importante que a gente eduque pelo exemplo, não só entregando cartilhas, materiais para leitura ou falando da boca para fora. Se a gente quer que o filho seja consciente do ponto de vista de consumo, nós precisamos ser conscientes do ponto de vista de consumo. Revelemos-nos mais por atos do que por palavras. Exatamente. Já dizia Teodomia. É por aí. A gente tem que fazer aquilo que a gente acha correto e não só falar para as pessoas o que a gente espera que elas façam e que a gente considera correto. Então, eu acho que essa é a melhor maneira. E educação financeira não tem outro jeito, Otávio. Se você não é uma pessoa que aborda dessa maneira, ele vai aprender com exemplos ruins. Porque os exemplos ruins são muito mais prazerosos. É muito mais legal você fazer uma coisa exagerada e você sair para consumir, gastar, comer uma coisa super calórica do que você tomar o cuidado com a saúde, guardar dinheiro, etc. É muito mais prazeroso fazer o contrário. Então, o exemplo precisa vir de casa. Tchau! Tchau! E aí